Música Salve galera, beleza? Alex aqui trazendo mais um vídeo E hoje estamos aqui em mais um vídeo Na Noto Guerra E gente, como eu tô vendo que vocês estão gostando muito dessa série Para o vídeo agora, vai nos comentários E comenta o que vocês querem que eu faça Na série a partir de agora, ok? Porque eu tô fazendo o seguinte, eu tô seguindo muita dica de vocês Porque a série tá ficando Muito legal, muito top mesmo Eu tô fazendo muitas coisas legais e vocês estão gostando demais Então para o vídeo agora, descem nos comentários E comenta o que vocês querem que eu faça Aqui na série de agora em diante, fechou? Então é o seguinte, hoje nesse episódio Eu tenho muita coisa pra fazer Vamos começar aqui então, já farmando aqui com o Pain Porque ó, com o Nagato na verdade Porque eu preciso de mais TP em Offline, galera Na verdade, em live eu juntei uma quantidade boa de TP E nisso comprei muito MND Na verdade, eu upei o meu MND Que vai ser necessário para upar as minhas skills Muitos de vocês estão pedindo para me comprar todas as afinidades E todas as skills que eu tenho Então, isso que vamos fazer nesse episódio Na verdade, galera Eu quero liberar o meu modo Kurama Aqui no meu episódio Para quem não sabe, eu sou normal Eu sou o Zumaque aqui na série Então, eu vou meio que liberar o meu modo Kurama Só que, porém, aí que tá No servidor, no modpack do Naruto Não tem como fazer isso de verdade Então, liberar o modo Kurama Que no caso é rapoda de 9 casos, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar a armadura Que meio que replica isso, entendeu? Meio que fica o Naruto Com o modo Kurama libertado Praticamente isso Tô aqui, antes Deixa eu matar aqui esses PEN Pra me pegar mais 10k de TP E comprar todas aquelas afinidades Que vocês estavam pedindo muito pra mim, ó Pera aí, falta só mais um, né? Esse aqui, ó Esse pilantra Matei Deixa eu pegar aqui E depois, galera Eu quero um spawn também Porque eu preciso comprar uma nova espada, mano Porque a minha Samirada Já quebrou, galera Exatamente Eu farmei tanto aqui no PEN No Nagata, na verdade Que ela quebrou Deixa eu matar só esse último Que eu acho que é necessário Ó, pra vocês verem o quanto de dano que eu tô dando Eu tô matando aqui na mão, ó Tô batendo na mão e tô tirando mais de mil de dano Galera, tô OP Tô muito OP Então é o seguinte Deixa eu pegar aqui Completar aqui a missão E vamos lá pro spawn Pra gente pegar Finalmente a nossa armadura Pra fazermos o modo Kurama É, exatamente Só que antes Eu preciso fazer um negócio Se eu apertar V aqui Eu tô com 60 mil de TP Se eu vir skills Tô com 15 mil Que na verdade eu tô com 15 de MND Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou comprar aqui Essa afinidade que eu não tenho Que no caso é essa Show Essa aqui E essa também Show Comprei todas Beleza Comprei todas as afinidades que eu tinha pra comprar Agora eu tenho dinheiro sobrando Pra meio que UPA As habilidades que faltam Entendeu? Então deixa eu só marcar aqui No... Ah lá Tá perto, tá perto Vou de a pé mesmo Porque é bom que eu não preciso matar E fica legal Então é o seguinte, ó Eu vou Pra quem não sabe Eu tô UPA em live Eu tô fazendo Eu tô farmando em live Pra mim UPA em vídeo Entendeu? Ou eu UPA em live também Vocês que sabem Pra quem não sabe Onde eu faço live Eu faço na Twitch Fechou? Se você deixar aí nos comentários Na descrição Você vai ver O link Onde eu faço live Vai poder acompanhar a live Porque eu tô fazendo diariamente Moleque, exatamente Então passa lá Pra você não perder Eita O que é isso aqui? Calma aí Que tem uma casa aqui, galera Ah não Isso aqui é antigo Tá, refi Vamos continuar O que a gente tava fazendo Que no caso É Epo Spawn Pra gente pegar E comprar o nosso Modo Kurama E mais uma Samehada Eu vou guardar Esse STP que eu tenho aqui Que no caso É o 60 mil Porque eu tô achando Que eu vou UPA As minhas habilidades Exatamente Eu quero UPA muitas habilidades Na verdade Não as habilidades em si Sim As skills Porque as minhas skills Galera Comparado as minhas habilidades Estão muito baixas Literalmente Muito baixas Porque se você ver aqui No meu inventário Eu vou apertar V O meu STF tá 300 Dex tá 300 Conta 300 Só aqui Nas skills Que tá tudo baixo Dá uma olhada Tá tudo baixo Tudo baixo Tá o seguinte Deixa eu pegar aqui então O dinheirinho que eu tenho guardado Vou comprar então A nossa armadura Pra gente fazer O nosso modo Kurama E depois Eu vou Tirar um tempinho Pra eu meio que UPA Consegui muito STB Pra me finalmente UPA No level máximo As minhas skills Tá Peguei tudo o dinheiro Que eu consegui pegar Agora eu vim aqui Nesse carequinha E vou pegar aqui ó O meu modo Kurama Mano Muito top Essa armadura Cara Olha isso aqui Pra quem assiste o anime Galera Sabe do que eu tô falando Eu vou colocar aqui Meu Deus galera Olha isso aqui mano Hehehe Muito top Galera Muito top Sobrou aqui o dinheirinho Dá pra comprar uma espada nova Cadê Vendedor de armas Cadê Vendedor de armas Aqui ó Deixa eu ver Hum Não dá Vou comprar uma basiquinha Essas aqui ó Tipo Uma bonitona Essa aqui ó Vou comprar essa aqui Só pra ficar com uma arminha legal Uh Fiquei com uma arminha legal Caramba galera Liberei aqui o modo Kurama No Naruto Como eu falei Não tem forma de fazer isso Na série em si Entendeu Aqui no No modpack em si Por isso que Eu vou meio que representar isso Com a armadura mesmo Entendeu Então ó Eu vou pegar aqui Tô com 60 mil de TP Eu vou ali no Shukaku Porque eu quero upar As minhas habilidades E depois eu vou aproveitar Uh Pra tentar matar o Shukaku Pra ver se realmente Eu tô forte Pra ver se realmente Eu tô tankando de uma vez E pra isso Eu vou ativar Os meus 8 portões Pra isso que eu peguei aqui 8 bolinhos Que vai ser o necessário Pra gente tentar matar aqui O Shukaku Antes eu preciso ir no Gara Pra me pegar a missão dele Pra matar Pera aí Deixa eu vir no Gara rapidinho Shukaku Você vai morrer pilantra Você vai ser morto Pelas minhas próprias mãos Tá Peguei aqui a missão no Gara Agora Vamos lá Na parte mais importante do vídeo Eu tô aqui com 60 mil de TP Eu tô pensando Em upar aqui O nosso meditação Ou o nosso meditação Ou os 8 portões O que vocês acham? Se eu pegar aqui STR Tá 2, 4, 6, 8, 10 Tá 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Não tirou muito dinheiro E eu consigo upar aqui Mais um das minhas habilidades Vou upar aqui Os meus 8 portões Pro level 6 Tranquilo Dá pra mais um 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Vamos gastar o nosso dinheiro pensado Tá Vou deixar meus 8 portões Level 7 Não quero upar pro level 8 ainda E vou gastar mais 1, 2, 3, 4, 5 Show Agora eu posso upar o que mano? O que que eu upo Que é bom? Eu tô pensando em focar no controle de chakra Galera Porque querendo ou não O controle de chakra vai ser uma coisa Que vai me ajudar muito O resto eu posso gastar aqui ó No meu STR Vem cá Gastei Não, na verdade não vai dar 10 Porque tá muito cara as coisas Tá muito cara mesmo Show Tô dando 1075 de dano Sem os 8 portões Se eu ativar Os 8 portões Eu quero ver Quanto de dano que eu vou dar Seguinte Eu vou ativar aqui então Os 8 portões Vou ativar o primeiro Vamos lá Eu vou ficar com os 8 Com o boleiro na mão já Porque eu já vou pegar aqui Já vou matar o Shukaku E nisso mano Vamos testar a nossa força Agora eu tô com os 7 portões Vamos tentar ativar os 7 Ó Lembrando Eu tava dando 1070 de dano Sem Eu Sem os 7 portões ativados Fechou? Vamos lá Viu? Falta mais um Mais um Monder Tá o 7 Tá aqui Peraí Aperta T 3, 4, 5, 6, 7 Tá Vamos comer aqui rapidinho Calma Come Minha vida tá indo muito embora Rápido Meu Deus Tá Deixa eu apertar V Galera Tô dando 1075 Deixa eu matar o Shukaku Vamos matar ele sim Vai Peraí Eu acho que eu dou mais dano A galera tava dizendo que eu tô mais dano aqui Quando eu tô com os 8 portões Na mão Deixa eu ficar aqui Ele não tira muito dano Meu? Não tira não Tira sim Come aqui Show Come Beleza Vamos matar o Shukaku Na mãozinha cara Na mãozinha Eu vou usar o bolinho Quando eu tiver com muita pouca vida Tipo agora Come Beleza Recaregou tudo Vamos lá Shukaku Já era pra você irmão Morreu Morreu Matei o Shukaku Galera Não foi tão difícil não Por causa dos bolinhos Porém Ele é forte Ele é muito forte Ó Aproveitando Eu consigo me de TP né Se eu vir aqui Ah O Shukaku Dá 5 mil de TP É Não sei se vale muito a pena não galera Porque a gente perde muito bolinho E muito tempo Eu acho que o que vale mais a pena Pra mim mesmo Tirando o Pen É o Tube Que no caso Eu vou pra ele agora Deixa eu só ativar aqui meu Chaka Porque meu Chaka descarregou E galera é o seguinte ó Aproveita para o vídeo Deixa aí nos comentários E comenta qualquer coisa Que possa me ajudar aqui na série Fechou? Aproveita E deixa o like no vídeo Que é muito importante Assim Eu vou saber Que vocês realmente Estão gostando da série Fechou moleque? Então bora lá Olha eu tô com 5 mil de TP Vou pro evitar E vou upar aqui meu Com Porque vocês pedem muito Tipo Muito mesmo Pra me upar meu Com Que não sei porquê galera Eu sei Eu sou normal Eu preciso muito de vida Porém Não tem só o compro Tem muita coisa Tem muita coisa Pra me upar Tem skill Tem jutsu Tem STR Tem SPI Tudo que eu upo Importa aqui na série Então eu não posso Saindo só upar aqui A minha vida Porque vida também Não ajuda tanto Não, ajuda Porém Não é só isso Que eu preciso agora Então deixa eu vir aqui No tubo Porque eu quero lutar Contra a Cube Galera Eu quero ver Se realmente Eu tô forte Pra tancar ela Olha isso Olha o tamanho da bichana Galera Finalmente eu vou começar A matar os NPCs aqui da série Porque eu acho Que eu já tô forte Então eu acho Que eu consigo matar Deixa eu vir aqui Pegar aqui a Cube Pera aí Eu tenho que pegar A missão primeiro né Se eu não me engano A missão é no Madara E depois eu vou na Cube Porque Não, não, não Eu quero pegar o TP Se eu matar Eu quero pegar o TP Deixa eu ver Tá Deixa eu matar a Cube Então Vamos lá Eu acho Será que você tem como Usar o foco Né lá gente Vamos testar Cadê o foco Não tem como usar o foco Na Cube Tem sim Pera aí Tem como usar o foco Na Cube Tá Deixa eu tentar matar ela aqui Nossa Ela tem 100 mil de vida Ela tem 100 mil de vida Porém Ela não me dá tanto dano Mas Olha isso Não tem como galera Ela tem 100 mil de vida Simplesmente isso Eu vou morrer Não Eu vou morrer Calma nisso Sai de perto É Eu acho que pra Ela tá me seguindo Nem ferrando Corre 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 Mano Não dá pra mim agora Não dá pra mim agora Exatamente Eu tô achando Que eu vou ter que pegar TP Eu vou ter que upar Porque eu ainda não tô tão forte Tenho muita coisa pra fazer Então gente Aproveita Para o vídeo aí Comenta o que eu posso upar Ó Meu status é esse E as minhas skills São essa Fechou Então lembrando gente Eu faço live O pano aqui no lado Então se você quer mexer o pano Quer me dar dica Na hora que eu tô jogando Não se esquece Me segue na Twitch Que é muito importante Pra você me acompanhar E saber o que eu tô fazendo Aqui Seguinte gente Esse vídeo vai ter um por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like É muito importante Lembrando que eu tô postando Dois vídeos por dia E ainda tô fazendo live Então me segue aí Pra você não perder nada Que eu faço E ficar ligado em todos os vídeos Que eu posto Aqui seguinte ó Eu vou ter nessa Tamo junto Tô falou